A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Japeta, vamos fazer aqui mais uma missão? Ela fica aqui ó, Secret Investigation. Perto de Jinjo, nessa parte. Apareceu aqui pra mim, vamos fazer ela aqui. Vamos ver se ela é difícil. Agora dá-lhe. Qian Shan. Nome da missão, Secret Investigation, né? Colete... Ah tá, tem que coletar os negocinhos ali, vamos lá. Ok, peguei uma. Vamos lá pegar o outro agora. Ok, chegando aqui. Dá pra pegar sem... Ah tá, dá. Agora volta, discursa do seu plano com o Qian Shan. Ok galera, chegando aqui nessa parte do Investigate Designs Camp, a gente vai ter que esperar até a 9 da noite do próximo dia, pra começar a infiltração. Basta ler. Então, passa aqui o tempo. Junto tomorrow. Aí. Ah, eu já fiz essa missão no Beto. Não lembro dela. Ela não pode deixar ninguém ver. Nem os cachorros. Converse com o guarda. Oi. Ok. Investiguei. Vai para baixo. Vai para baixo. Pronto. Distraia o exílio. Obtenha a informação do líder. Terminal do líder. Vamos embora. Ih, me descobriram. Para a treta. Vamos lá. Vamos lá. Forte a Kiansha. De primeira terminamos. Quarenta gemas. Fazemos aqui a nossa missãozinha. É isso galera. Então o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir aí a playlist do Terium Waves. Para não perder mais nenhum vídeo. De dicas. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui. Parou.